Eu sei bem quem tá do meu lado Escolhas que eu fiz Eu sei bem quem tá do meu lado Eu sei que tentei Você não entende não Já se eu nem em Japão, ela me quer na mão Pisando fundo na highway Tindo a sensação, tentando me enganar com a emoção Lembro de quem me virou as costas Já me vi procurando respostas Ando fugindo do que não me importa Pessoas vazias à minha volta Não me importa Gasta esse cash slide Me dance game pro nível high Tô sempre mantendo essa vibe Já tô alto, fumando se raste Vendo meu som tocando na paz Mudando a realidade Vindo na corrente com alguns quilates Eles sabem da cara, é prioridade Todas as notas é prioridade Vários nem chegaram na minha idade Deixando clean igual com o gás Churrasco, balão em cima da laje Nike 12 mola, foda-se a Versace Andando na moda, esporte no traje Ano na moda, esporte no traje Oh, oh Oh, oh É o toque As escolhas que eu fiz Meia vida por um três Não merece a cicatriz Uma novela sem atriz As escolhas que eu fiz Minha vida por um três Não merece a cicatriz É que eu não caio mais no golpe se ela quer o meu malote Se quiser viver de amor vai ter que vir sentar bem forte Nesse quarto enquanto eu vejo ela de quatro Deixo todas essas outras coisas pro outro lado Um copo desse agora, um copo desse destilado Um beck, um beijo e ovo, você é pelada Eu sei bem quem tá do meu lado Escolhas que eu fiz Eu sei bem quem tá do meu lado Você não entende nem Estou afundando a rainha Não é só o meu pé Não é só